Já um servidor público, com uma média salarial, com um salário em torno de R$ 25 mil, que vai se aposentar com seu último salário, o subsídio que esse servidor público recebe do sistema previdenciário é em torno de R$ 4,5 milhões. Secretário, quero te dizer o seguinte, o servidor público que contribui com 11% da totalidade do seu salário e tem, por lei, a contribuição de duas vezes da União, não precisa, não é de meio nem de um, é de zero real de subsídio da União. Eu acho que a gente precisa levar essa discussão para um nível de verdade e parar de argumentos falsos. Nós estamos levando uma discussão com argumentos falsos com a sociedade. Essa discussão eu abro aqui e estou disposto a ser desmentido. Venha desmentir meus números, venha provar que o servidor que contribuiu desde 1994 para cá com 11% não paga a sua própria aposentadoria. Isso é uma grande mentira. O que é isso? Vamos falar a verdade com a sociedade? Falar que subsidia é o mesmo que a gente chegar agora naquele sistema que eu montei, de 55 anos de contribuição, e fazer um levantamento atuarial do ano 56 para frente e dizer que levantamento atuarial é fazer levantamento para o futuro. Gente, o que é isso? Isso é básico. É lógico que isso não é levantamento atuarial.